Vamos lá pôr os pontos no zizito, que eu também há aqui coisas que eu tenho que perceber. Tu dizes que a Márcia, egoísta que só pensa nela, disse que não gostas, que te virem as costas, mas aquela dança matinal tão cúmplice com a Margarida, até eu ficava incomodada, aliás, qualquer pessoa. Ela que entra no momento mais alto da dança, portanto, estão vocês a dançar em bom e há aquele momento... Eu não sei cantar, mas diz o artista, seu coração é meu e o meu é seu também. Vai namorar comigo sim. E entra a Márcia, portanto, não é normal que ela te queira virar as costas. Mas, em relação à Margarida, dizes, ela é especial e merece ficar sabendo primeiro que toda a gente. Portanto, mas quando ela quis saber se tinhas tido relações sexuais com a Márcia, tu não quiseste dizer. Até o teu Zé de Antemão sabia que tinham sido três vezes. É verdade, tu já sabias isso e ela ainda não sabia. Portanto, eu não tenho nada contra. Tu já disseste que o perfeito era poder juntar as duas, porque são as duas mulheres lindíssimas. Mas não te podes zangar com elas perante estas tuas atitudes que tu também tens, não é? Sim. Pois. O pequeno almoço foi... A Margarida me fez uma surpresa. Aquilo é uma música que diz muito para mim e para elas. Nós vimos, mas a questão é, porquê que te zangas tanto com elas? Também tens estas atitudes. Dizes que... Ai, ela virou-me costas. É porque eu estou sempre atrás delas e tento manter as coisas... Pois, porque és as duas, não é? Não, não. Eu quero manter as coisas bem. Eu quero manter as coisas bem. E trincar aqui e acolá. Não, não. Sabe o que é que diz a Márcia? Ei, ei, ei. Diz a Márcia, se ele não gosta de ninguém, então que se afaste das duas. Não é o que diz a uma, diz a outra também. Portanto, é isto que acontece, Márcia. A semana senti que a minha mulher já estava queimando muito. Deve ser de falar tanto mal de mim assim, não é? Não, estava com raiva. Até a tua voz me irritou. Eu acho que elas não falam mal que elas gostam, é muito de ti. Exatamente. E sentem que tu não te decides, não é? É isso que me irrita. Porque até quando... Ela já se decidiu, na minha opinião. Quando... Sim. Já, já decidiste. As coisas estão caminhando mais para um lado do que para o outro e é o que o meu sentimento fala, é o meu coração. E podem ficar por aí. Porque para o meu lado também já não vão caminhar mais. Mas repara, eu pergunto, tu já decidiste? Eu, as coisas estão encaminhadas para ali, porém, contudo, não quer dizer. Não, não é. Que não vá para ali. É porque tu nunca dizes as coisas de forma assertiva. Já viste, Márcia? É interessante analisar isto. Depois não dizer que eu sou mentiroso e que sou isso e sei aquilo. Pois, porque vai na volta, podes querer, não é? Não, não, não quero. Hoje eu deixei bem claro. Já falei que a Margarida... Olha, tu estás a dizer aqui em direto. Não queres? Disse hoje. Disse hoje que deixei bem claro que a Margarida podia seguir o caminho dela. Queria só que ela fosse feliz. Que vi que nós dois nem como amigos damos certo. E foi isso que eu falei. Márcia, tu dizes, o físico do Ito não é tudo. A cabeça também conta. Ele, na realidade, também é o mais infantil e o mais mimado aqui dentro. Diz isto em relação a ele. Mas se ele é tudo isto, porquê é que foste para o quarto do amor com ele fazer amor três vezes? Foram três? Porque goste dele, não é? Pois, mas é o mais mimado, é o mais infantil. Portanto, na realidade, vocês também... Ele diz as coisas, mas vocês continuam ali, não é? Ele irrita-me, às vezes. Por isso daí eu dizia que ele é um mimado. Será que aquilo que a Andreia disse à Margarida, o conselho que ela deu... Eu também faço desta pergunta a ti. A Andreia disse à Margarida, compensam estes momentos bons tendo em conta os maus? Diz isto a Andreia em relação à Margarida, eu pergunto em relação a ti. Sim, no início da semana, obviamente que eu disse que já não queria mais esta situação, daí a pensar que nada tinha compensado. Até disse que andei cinco semanas, possivelmente, a lutar por ele para nada. Mas e agora? Compensa? Agora compensa. Queres o Ítalo? Quero. Tens aqui uma Márcia à disposição, já não tens uma Margarida? Pois. A Margarida agora é com o Tose. Já vamos falar sobre isto. A seguir um curtinho intervalo.